Bom dia, bom dia, abre às 6 da manhã e fecha às... Fecha às 9 da noite. Porque os jovens do Tato, do Tato, do ATL, também devemos apresentá-los para dar-lhe resposta aos pais que fazem muitas horas de trabalho em vários empregos e quando os meninos saíam às 6 do ATL, ficavam na rua, sei lá, muitas vezes a fazer coisas menos do que as meninas. Isto é uma forma de mantermos os jovens ocupados. Certo?